A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer Vendo isso os fariseus disseram-lhe, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado Jesus respondeu-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda Que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer Mas unicamente aos sacerdotes Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado os sacerdotes Violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora eu vos digo, aqui está quem é maior do que o tempo Se tivesses compreendido o que significa que era misericórdia e não o sacrifício Não teríeis condenado os inocentes De fato, o filho do homem é senhor do sábado É verdade O sábado é dia de descanso O sábado é dia de louvor do senhor Aquilo que os judeus faziam no sábado Nós fazemos no dia de domingo Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana Dia santificado Jesus mostra uma liberdade imensa Porque as necessidades das pessoas Aqueles que estão com fome Aqueles que precisam ser libertados Dos jugos que trazem sobre os ombros Aqueles que estão enfermos Aqueles que jazem sobre o peso da ação do demônio Como nosso senhor faz tantas vezes Precisam ser tocados com a graça do senhor E nós podemos ter também a mesma liberdade O dia do senhor para nós E o fazemos no domingo É um dia de liberdade É um dia de abertura do coração É dia da caridade É dia do louvor de Deus É dia de missa É dia de encontro com as pessoas Mas não como quem arrasta Um peso de obrigações Mas como quem descobre A beleza, a grandeza Da liberdade que o próprio senhor lhe oferece A felicidade de ser de Deus Ser filhos e filhas Ser irmãos e irmãs uns dos outros É a palavra de vida eterna É a palavra de vida